Estamos aqui no restaurante La Place, em Gramado, onde tem a sequência de fundi a R$70,00, R$69,90. Vamos lá, hoje em Gramado a noite fria, está marcando 10 graus agora, previsão de chegar aos 7 graus Celsius. Vamos lá, vamos esquentar com fundi. Já estamos aqui no La Place, vinho, pedimos a sequência tradicional de fundi, um pouquinho do ambiente aqui deles, vamos esperar aqui o fundi. Já começou a vir aqui o fundi, já, queijo derretido, goiabada, pão, batata, milho e brócolis. Chegou o fundi de carne aqui, os molhos, as carnes. Vamos começar o trabalho, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Chegou aquela travessa ali Com carnes Acabamos Já pedimos outra pra repor aqui E é isso aí Música ao vivo Chegou agora o fundi de chocolate Chocolate, wafer, marshmallow, banana, uva, melão, abacaxi e morango E você já conhece o restaurante La Place Em Gramado, Rio Grande do Sul Se sim, comente sua experiência Experimentar um fundi nesse local é maravilhoso Eu recomendo Se tiver gostado do vídeo, curta ele E siga-nos no Youtube e no Instagram Até a próxima Música